Isso aí é nóis, fica pegando cerveja dos outros, acaba ficando tirando, não quer dar a sua É, vendo seu papinho, fazendo suas piadinhas E pegando, pegando O que que você tem a dizer? O que que você tem a dizer sobre isso aí? O que que você tem a dizer sobre isso aí? Uma de vocês é isso aí velho, você vê a minha vida irmão Eu boto também Naquele dia eu botei, naquele dia não botei naquele dia? Botei, botei, botei Hã? No dia 32 você botou naquele dia Eu botei, eu botei, eu botei ou não botei? Dia 32? Eu botei ou não botei? Dia 13 em fevereiro Botei rapaz, agora é ligado Sim, sabe por que? O que rapaz? O dinheiro não nasce em pé de árvore Certo? Sabe por que só tem 5 anos que eu não tenho dinheiro Eu to lenhado? Não sou lenhado 5 anos é 5 dias Certo? Vai ter Que dinheiro do tubo vai para onde? Hã? E o dinheiro do outubro? Dinheiro do outubro? Eu dou a pensão meu filho É Dou a pensão Eu pago o direitivo Pra nem ir pra televisão e passar vergonha Entendeu parceiro? Eu pago, eu pago tudo certo E vocês, quem tem filho tem que pagar a pensão Se não pagar você tem que tomar no caneco parceiro Se você engravidou a mulher O menino A menina veio Tem que pagar Cada vez o cara não tem dinheiro suficiente Vai trabalhar Vai catar latinha Mas tem que dar que a criança Não pediu pra vir o muro E você pagou no céu Claro E paga até hoje outra Pela lei do juiz É pra eu dar até os 18 anos Eu faço questão de pagar pra sempre Ó Que é meu sangue É filho E filho Merece O assentimento E a potência Do pai Não existe dia marcado Pra o pai dar o filho Eu quero dar meu filho Tudo que tenho pra você E se Deus Me dê Mil anos de vida É mil anos Eu bancando você Você pode ser o homem mais rico do mundo Mas eu quero contribuir Que é você meu filho Eu gosto Quero Deixa eu dar meu dinheiro a você Eu quero dar meu dinheiro a você Agora por causa de pai Descarado Tem filho Não quer pagar a pensão Tem que pagar a pensão do seu filho rapaz Ele não pediu pra vir o muro Mas na vez o cara quer pagar Não tem condições Não amor Vai catar ferro velho Vai catar latinha O seu filho não pediu pra vir o muro Ó Sabe o que acontece? A vez do cara pode dar Mamor A vez do cara só pode dar Cinco reais Mamor O moleque é dez Quero fazer o que? Mamor Vão trabalhar Cate latinha Vão vender picolé Vão vender queimado no ônibus Agora o seu filho não pode ficar em falta não Não pode ficar em falta mas Pior o cara preso Vão rapaz Você concorda que o cara deve ficar preso? Se o que? Se o que? Se o que? Aquele que vai preso porque não quer pagar Não é porque A vez do cara que quer pagar e não tem condições Cadeia daqueles que não querem pagar Cadeia Doa em quem doer Eu sou pai de família também Eu pago minha pensão Sim Mas me diga uma coisa ai Por exemplo O cara quer pagar Sim 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 Fale Fale Não tem condições Daquele dinheiro que foi determinado Você acha Certo o cara ir preso por causa disso ai? É Quem muda de engravidar Mas que ele tava O O Na hora que ele tava A A A O Fala nisso ai Tá na hora que você dá um remédio ao seu cachorro Que tá cheio de carrapato se coçando lá Não Ali não é carrapato não Ali não é carrapato não Ali é carrapato não É o que? Ali é um remédio que eu dei Eu botei nele um vírus Contra outro vírus Entendeu? Aí pra se coçar Pra matar Ele mesmo mata o É Eu botei no meu cachorro um vírus Contra outro vírus Entendeu? Esse é um vírus que eu botei Aí quando eu vi um vírus Pra pegar nele O vírus que eu botei Mata aquele vírus que vem Mata Entendi Porque eu não sou qualquer um Eu sou nao Eu sou mao Eu sou mao Eu sou mao Eu sou mao O canal Não!